Pensou em internet? É a Japanet que a gente gosta Tem mais velocidade, mais estabilidade, vem pra cá agora Você é mega turbinado, sempre conectado em casa ou na roça Vem para a Japanet, todo mundo merece, vem pra cá agora A Japanet é a melhor, é top, é top A melhor internet é a Japanet Telecom Vem pra cá agora A Japanet é a melhor, é top, é top A melhor internet é a Japanet Telecom A melhor internet é a Japanet Telecom Japanet Telecom, na rua Francisco Alves 160, Jardim São Manuel E na rua Serra do Mar, 332, Jardim Paineira Telefone 11 4648 4309 Ou WhatsApp 11 9 70 49 88 54 Instagram, arroba Japanet Telecom A Japanet Telecom Obrigado.